O Frente a Frente desta semana recebe o ator, diretor e dramaturgo Dilmar Messias. Ele fala sobre o Teatro Gaúcho e seus projetos na direção artística do Teatro São Pedro. Vou batalhar bastante para que o multipalco possa ainda, nessa gestão, ser inaugurado e mostrar o seu potencial de espaço e de programação. Realmente, esses espaços vão possibilitar que a gente desenvolva vários trabalhos que certamente vão trazer benefícios, grandes benefícios, para todas as áreas da cultura. Não só para os artistas, como para o público. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7. Música Música